Fala meus queridos, estamos de volta aqui com mais um episódio de ATM9 E eu já vou direto ao ponto, cara, hoje eu vou querer fazer logo um jetpack Aqui tem o mod do Iron Jet Packs, porque eu quero ir na Fortaleza do Nether E a Fortaleza do Nether não tá fácil, né cara? Iron Jet Packs, então temos os jetpacks aqui de tudo que vocês imaginarem, cara Temos começando com o de madeira, se não me engano, é o criativo, mas aí o principal é o de madeira Tem vem o de cobre, tem vem o de jet, vem o de pedra, de pedra assim, jetpack de pedra, cara Bronze e por aí vai, iron e vai seguindo Então vamos ver até qual jetpack a gente consegue chegar Começando a fazer o de madeira, óbvio, né? Vai chegar algum momento que vai ter algum material que eu não vou ter pra fazer Então até chegar lá, vamos ver até onde a gente chega O primeiro é de madeira, cara, então vamos separar logo os itens sem enrolação Que eu quero fazer um vídeo rápido, porque o último vídeo aí foi mais de 20 minutos, cara Vem essas arminhas no CLT Gears, mas ficaram boas, tá? Eu não fiz o teste da espada, cara, mas ela tá dando 9 de dano Deixa eu ver se eu encontro algum modo aqui pra vocês Ali dentro daquela caverna, atrás do portal do Nether, com certeza vai ter O arquinho tá bom, né? Eu deixei na mão direita, porque eu consigo ficar com machete na mão direita E o arco na mão esquerda, aí eu consigo atirar, ó De boa, cara Espada e arco aqui, o cara é arqueiro e guerreiro ao mesmo tempo Já viram isso? Não, né? Só que eu não consigo me defender das flechas dos arqueiros ali, ó Peraí, o arqueiro Você me dá uma flechada? Eu vou te dar uma também Tchau Tchau Eu tenho que deixar esse aqui mais forte Eu quero matar o... Mano Peraí Peraí que eu vou morrer Querendo fazer o teste aqui na... Da minha machete, mas tá dando certo não Eu tô indo de comis e bebes Bom, vamo lá, chegar perto deles E aí? Tudo bom, arqueiro? Dá só uma só Aí, errei, véi Peraí É que ele fica andando pra trás O cara é inteligente Tchau Tchau Beleza Dois tapas aí, ó Um crítico normal Mas acho que dois tapas normal Já leva ele com essa machetezinha aqui Tá bem boa Mano, ó como tá bonito isso aqui, velho Esse shaderzinho aqui A iluminação da caverna Que ficou bacana demais, né? Vamo então os jetpacks Vamo colocar ali do lado Apertando lá Já coloquei, inclusive, ó O de jetpack Vou precisar de bastante madeirinhas Vou precisar do litre strap Que é esse carinha aqui Três coros e duas pepitas de iron Duas pepitas de ferro Vamo pegar ali Aqui, ó Tô com 42 irons no sistema E lembra que eu tava passando mal, cara De iron, velho O começo do jogo É dois... Como é que é? É um couro? Três couro? Dois... É duas pepitas e três couro, né? É isso, ó Stripper Literary Stripper Que é o cinto, né? Literary Stripper Efeito próximo Que eu vou precisar aqui É... Desses caras aqui, ó Eu vou precisar de uma... De uma dessa E vou precisar desses caras aqui, ó O Uden Thurster Dois Uden Thurster de... De madeira, cara E pra ele eu vou precisar De algumas coisas Fornalha Planks, óbvio Vou precisar de uma Uden Energy Que faz assim Com esse basic coil Caraca, deixa eu separar Todos os itens aqui Bom, galera Eu acho que eu já joguei tudo Aqui dentro do sistema Que eu vou precisar, tá? Vamos lá, então O jetpack em si Eu vou precisar de uma das maletas Cada maleta Eu vou precisar de Três Uden Energy desse Então vamos pegar aqui Vou precisar só de plank, né? Joguei quase tudo Menos as planks Menos madeirinha Vou pegar um pouquinho de madeira E jogar ali dentro Então Minas madeiras dali Acabou, cara Vou fazer outra dela Joga um pouco disso aí Aí dentro Agora temos plank suficiente Então vamos começar aí Fazendo a maletinha, vai Três desse aqui Hum, preciso do basic coil, né? Preciso de três desse aqui A princípio Um, dois, três Joga lá pra dentro Eu vou precisar de mais um Então eu vou fazer logo quatro E depois eu vou precisar de mais três Porque eu já vi a craft do outro Então eu já tô com a craft mint Vamos começar pela maletinha Vamos começar pela maletinha Que eu vou precisar de três desse Um, dois, três E eu vou precisar de mais um Pro outro item lá Então quatro A maletinha tá pronta Vamos pro Uden Thurster Aí eu falei que ia precisar de três, ó E aqui E também mais uma bateriazinha Que eu já deixei pronta, né? Esse aqui Na verdade eu vou precisar de dois Desse cara aqui no jetpack, não é? É isso, ó Dois dele E uma maleta Caraca, velho Que roubo, hein? Estou me sentindo roubado Cara, gasta muito item Pra fazer o jetpack Mais uma fornalha E mais uma Dessa aqui, ó Esse primeiro eu tô fazendo assim Mas o resto, galera A craft é tudo a mesma coisa Só muda o upgrade Aí eu já vou fazer direto Pra gente não ficar de muita enrolation, tá? Beleza O Uden Jetpack Temos o primeiro jetpackzinho Vamos testar ele antes de upgrade? Só pra testar Só porque eu tava testando ele E como colocar armadura junto com ele? Jetpack e armor? Antigamente tinha Armor Jetpack Chestplate Eu acho que ele já serve como armadura já pelo jeito Pelo que tá falando aqui, ó Colônia Estus End de Armos Ferramentas e Armadura Não sei, não tenho certeza Talvez seja Talvez ele já dê armadura Ah, ó Quando está no corpo Mais dois de armo Então Iron Jetpack Se a gente conseguir fazer o de ferro Provavelmente o de ferro Até eu chegar ao de ferro Eu consigo fazer Então digamos que o de ferro Ele vai me dar aí Quando eu tiver no corpo Mais três de armadura O meu peitoral de ferro Ele dá quanto? Ele dá seis Tá, é Vai ser meio nefado Mas eu vou poder voar, né, cara? Então Perde de um lado Ganhando o outro Vamos então, cara Vamos direto pro Pro de Iron Ó, vou fazer o de Cooper O de Cooper Eu só vou tá dando upgrade Como é que faz aqui o upgrade? Toda vez que eu for dar upgrade 1 Eu vou precisar de todas as peças E vou precisar do anterior Eu não sei se eu vou conseguir Já no diário Por quê? Porque vai gastar redstone, cara E minha redstone aqui Eu não sei se vai dar não Tô com 92 Vamos ver aqui quantas eu tenho Eu tenho apenas quatro aqui Vamos fazer o seguinte Antes, então De ir pro próximo jetpack Antes de testar isso aqui Vamos dar uma minerada rápida E um pouco de redstone Só vamos Gente Pera aí Eu coloquei o jetpack aqui Pra carregar Porque é o seguinte Eu vou descer nessa caverna toda aqui E depois pra subir Vai ser uma chato, né? Então com jetpack voando é melhor, cara Então já deu a carregada nele No geradorzinho mesmo Você consegue carregar ele Em diversos geradores aí Aceita que tenha uma aba Pra carregar algum material Você consegue carregar ele Ele aceita em quase todos os negócios Agora eu preciso configurar Pra eu poder voar Deixa eu configurar aqui nos controles Aí galera Togenguine Eu coloquei o Togenguine No botão do meio do mouse E aí, ó Agora a gente consegue voar, cara Me facilita muito, né? Isso aqui Só que esse aqui Ele é bem pouquinho, ó O rover Que é o H Já pra mim pode cair rápido, ó Agora caiu rápido Aí eu tomo dano de queda Mas se eu deixar ele ativado O Togengover Aí eu consigo descer devagar Só que gasta bastante bateria Pra fazer isso Mas é melhor do que você morrer de queda, né, cara? Então eu deixo ele ativado aí E eu posso ativar e desativar Com o botão do meio do mouse E dá pra olhar Se tá ativo ou não Cara, como esse aqui tá fraco Antes de dar minerada Vamos fazer pelo menos o próximo Que é de cobre Cobre a gente tem muito Mas muito, cara Então tá bem tranquilo Deixa eu fazer aqui rapidinho Galera Eu consegui chegar até o de Cooper Eu ia fazer o de pedra Achando que ele era melhor Do que o de Cooper E fiz todo o material Pra saber que o de pedra É um pouco menos E ele utilizou o digitpack Pra dar upgrade O próximo ser o de bronze Então eu gastei meus recursos A toa fazendo isso Isso E isso, cara Agora eu tô triste Realmente Mas tudo bem Temos o de bronze aí Dá pra gente dar aquela minerada Deixa eu colocar esses bagulhos de pedra Esse aqui, mano Ó, só só vou fazer com esse aqui, ó Esse aqui não é me servir de nada De nada, ó Tchau Foi tudo pro lixo Sem choro, sem show Vamos embora Vamos carregar esse de bronze aqui Que tá nice Joga ele aí pra dentro Esse aqui puxa mais energia, fi 250 mil FE Vai zerar esse aqui? Não, esse aqui tem 500 mil Tem o dobro de energia Dá pra encher dois desse Tranquilo Aí, beleza Lotado Como é que tá de carvão? Carvão tá acabando aqui Toma cuidado Vamos equipar nosso jetpack E agora, mano Eu consigo voar muito mais tempo, né Muito mais rápido também Rápido, me parece Olha só, mano Eu consigo apertar shift pra descer rápido Eu consigo Nossa, esse aqui tá Ó, eu posso fazer o risco aqui, ó Desativar o Tog Rove E ativar quando estiver chegando perto do chão Só que é perigosíssimo Se eu esquecer de ativar A gente vai de combis e bebes Então, beleza É... Vamos pegar... Erro Não preciso mais de ferro Agora tem uma abelha de ferro O que eu quero é redstone Isso aqui, ó Redstone Calma aí Deixa eu só matar esses zumbis aqui Vai ter muito mob, cara Eu vou levar a tocha na mão Em vez do escudo Pra ficar claro na nossa volta E se aparecer algum arqueiro de longe Me dando dano Aí a gente pega o escudo E sai voando qualquer coisa também, né Agora Vamos pegar bastante redstone Vou colocar a musiquinha aí Vocês vão escutar a música E o vídeo acelerado aí 500 vezes E o vídeo acelerado aí 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 E aí galera, parmei um pouquinho, quantos? 4 pack, 5 pack, 1, 2, 3, 5 pack cara, bora voltar agora manual aqui que acabou a energia, ainda consegui 3 diamantes de quebra, sabe o que eu esqueci de fazer mano? Colocar uma fortuna no meu esqueminha, na minha picareta do Silent Game, podia ter feito isso, iria dar mais minérios né? Cara, minha volta é pra onde? É pra cá, ó, pra cima, tinha um jeito de voltar fácil antes, mas eu acho que era com água e eu tirei a água, então vou ter que subir manualmente Aê, tamo de volta aqui em cima de novo e vamos ver qual que é o próximo jetpack agora cara, só colocar essas redstone pra dentro do sistema que a gente vai gastar elas tudo agora Beleza, vamos lá então, próximo jetpack é o de bronze né, como eu já tinha visto, pra mim ir pro de iron, eu preciso do de bronze, é isso ou não? Vamos ver aqui, vamos com calma Esse tem 800 mil FA de energia, esse aqui tem 800 mil FA de energia, eu acho que é isso mesmo Ou tanto faz, tanto faz ó, eu consigo vir com o de cooper para o de iron já Eu também posso fazer o outro né, que é o de silver, mas eu acho que eu vou pro de iron cara E depois pra mim ir pro de electron, qual que eu utilizo? Eu utilizo o de iron, pra ir pro de gold, qual que eu utilizo? Utilizo o de iron, silver ou até mesmo o de bronze cara, o de ouro tem 10 milhões Hum, já posso ir pro de ouro hein, só que eu não vou ter ouro suficiente se pá, gasta muito ouro, eu não tenho tanto ouro assim Eu vou pro de iron mesmo, a gente vai parar no de iron no episódio de hoje E futuramente quando eu tiver a farm dos outros minérios a gente dá upgrade nele Olha só guys, esse aqui utiliza o advanced de coil tá, olha aqui o advanced de coil que utiliza ouro Com sorte temos um pouquinho de ouro, que vai ser o suficiente Caraca, se eu fosse fazer de ouro eu ia gastar mais ouro ainda, eu tenho esses 3 blocos de ouro E ainda tenho 15 barrinhas de ouro aqui que eu posso fazer mais ouro, então acho que vai dar, vai dar o suficiente Coloca aqui, daí eu posso pegar meu martelinho da aldeores e colocar esses ouros aqui pra queimar, duplicando eles né Que foi pra 30 Vou colocar eles aqui na fornalha então, deixar aí queimando, tá tranquilo É, talvez eu vá precisar de um pouco disso aqui, deixa eu colocar no sistema E vamos fazer todos os itens então pra fazer o próximo jetpack Eu guardei, mano não é por nada não, mas o ouro que eu tinha no sistema, deu quase, quase que não deu Sobrou 2, só que ainda tem o 30 ali queimando né, então de qualquer forma ia dar Cara, acho que eu guardei meu jetpack em algum lugar aqui Não, meu jetpack tá equipado, só tá bugado Hum, veja só Dá pra ver que ele tá equipado por a barrinha ali do lado, ó Só que ele tá bugado Como é que eu vou desbugar ele agora que não sei, acho que se eu colocar o peitoral ele desbuga? Tirar a mochila ele desbuga? Como é que eu tirar a mochila aqui? Olha ele aí ó, nas minhas costas Caraca velho, buguei meu jetpack mano Ai, tá aqui Ah, mano, aí sim eu vi vantagem Não preciso deixar de usar o peitoral pra usar o jetpack que eu posso usar aqui ó No corpo Que bom, isso é bom porque a gente fica com armadura extra né mano Mais 2 de armadura daqui e mais armadura da minha armadura mesmo Que bom Deixa eu ir pra minha mochila de novo então Vamos colocar ele aqui e fiz o de iron cara Com esse de iron aqui vai ser possível a gente ir dar uma explorada no nether facilmente no próximo episódio tá cara Vamos colocar pra carregar agora Parece que vai secar Olha, nossa E olha só, já juntou 31 redstone aqui E tem 50 ferros Eu tirei ferro daqui Cara, essas abelhas é boa Tem só 3 E eu não vou dar upgrade nelas mais não Porque senão vai ficar muito broke Eu quero utilizar outras formas Fazer outras farms de farmar minérios Tá legal? De outras maneiras Que eu acho que é legal Eu preciso só ir uma não Tipo, tem mystical agricultura Mas também tem outras formas pelo crate E vai ser interessante fazer essas farms Beleza, jetpack quase carregado Agora não deu conta né meu querido De carregar o jetpack de iron Vamos equipar ele assim mesmo E é isso galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até que fizemos um episódio mais tranquilo Vai ser mais fácil de eu upar E fiquei com essa imagem magnífica Vamos tirar inclusive a print aqui A Thumbnails Tirar a Thumbnails aqui Deixa eu pegar uma área boa aqui Tirar essa tocha da mão Pelo amor de Deus Essa tocha tá feião F1 Aí Essa aqui vai ser a Thumb tá Tirei a Thumbzinha aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Inscreva-se no canal se não for inscrito E ativa o sino Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Beleza Zero Triga vai ficando por aqui E até a próxima Inscreva-se no canal